e agora dezoito horas nove minutos na capital pernambucana começando agora o maior desfile de notícias do rádio esportivo de Pernambuco e de todo o Brasil aqui no Bola Rolando e tem bola rolando para o tricolor do Arruda Alô Alô Antônio Gabriel. Um abraço pra você Edinaldo, um abraço pra quem tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal nesse Bola Rolando, notícias até o último minuto, viu Ed, no Santa Cruz Futebol Clube. É mesmo? É rapaz, o dia hoje foi agitado. O dia hoje foi corrido. Foi corrido, olha Ed, tem notícia de contratação até uma ida da polícia civil hoje no Arruda. Eu soube. Você soube disso, né? Eu soube que a polícia civil esteve por lá, rondando lá as repúblicas independentes do Arruda. Vamos procurando bandido ou não? Vamos começar pela notícia mais recente. Depois a gente chega nessa da polícia civil. Vamos lá. É pra criar uma expectativa de quem tá em casa ouvindo a gente. Ok. A notícia mais recente é que o zagueiro Felipe Macedo, de vinte e oito anos, que a gente anunciou ele semana passada aqui no Bola Rolando, já tinha chegado lá no Arruda, já fez uma primeira movimentação com jogadores, ele tava passando por aquele período de avaliação física, né? De exames médicos. Sim. Foi reprovado pelo DM do Santa Cruz. Eita. E não vai, não vai mais assinar contrato, não vai mais permanecer no estádio do Arruda. Eu liguei pro doutor Antônio Mário Valente, que é o atual chefe do departamento médico do Santa, voltou a essa função e ele se limitou a dizer o seguinte, Antônio, a gente fez os exames médicos e detectamos uma lesão no joelho. Ele preferiu não dizer quais, qual o contexto dessa lesão, que lesão é essa, o que aconteceu. Ele não quis detalhar. É, ele não quis detalhar. Ele disse que era uma questão de ética médica, eh, e não quis detalhar a lesão, só disse que viu essa lesão no joelho, poderia ser uma lesão, eh, pra causar, pra prejudicar o Santa Cruz, pra complicar ainda mais a, a, pode complicar a carreira do atleta, ele preferiu não se estender, não dizer que lesão foi essa e por isso o Felipe Macedo foi reprovado nos exames médicos, não fica lá no estádio do Arruda. É, é, portanto, uma, não chega a ser uma ausência porque em momento nenhum ele atuou, né? Entrou em campo. Mas é uma decepção, querendo ou não, não é? Porque se criou a expectativa na contratação desse jogador. É, e você emenda isso, né? Aqueles que estavam sendo conversados e resolveram não vir mais, né? Teve um bocado de jogador que não vem mais. Teve, tiveram alguns, tiveram alguns. Existiram, né? Ficaram pelo meio de caminho aqueles contatos, aquelas conversas que já estavam praticamente adiantadas. Isso. Então, tudo isso cria, cria clima. É verdade. Agora, em compensação, se a gente tirar o Felipe Macedo da lista, o Santa tem mais cinco contratações. Só quatro foram anunciadas hoje, né? Isso. O Santa tem mais cinco contratações. O Santa acertou como a gente já trouxe semana passada com o Lucas Silva, atacante que chegou junto com o Felipe Macedo, mas o Lucas Silva foi aprovado a ficar no Santa Cruz, nos exames médicos. O Santa anunciou ou confirmou a contratação do Guilherme Castro, meia de vinte e sete anos, que vem do Maringá. Confirmou também a contratação do zagueiro Doni, de trinta e dois anos, jogador que vem do Taubaté de São Paulo. Uhum. Confirmou também a contratação do lateral direito Jefferson Feijão, de trinta e cinco anos. Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Lembra disso? Não, não, não. Não, não lembra, rapaz, as frenéticas. Dez entre dez brasileiros preferem feijão, feijão. Que beleza, hein, rapaz? Que beleza. As frenéticas, dez entre dez brasileiros preferem feijão, que é uma verdade, né? Qual é o brasileiro que não prefere feijão? Eu não esperava essa não. Então, até o Santa Cruz tá preferindo feijão? É, o Jefferson Feijão, então, trinta e cinco anos, lateral direito. Jogador super experiente, né? Rodado pra caramba. Isso. E o zagueiro alemão está de volta ao alemão, náutico, Santa Cruz, um monte de clube, ele já passou. Salgueiro. Salgueiro. Tava no, deixa eu ver aqui, tava no volta redonda. Ele ainda tá correndo atrás da bola. Trinta e cinco anos. Trinta e cinco. Presta a fazer trinta e seis. É, ainda aguenta como zagueiro, ainda aguenta aí mais um períodozinho, né? Ele tava no volta redonda. Se é um cara que se cuida, me parece que ele se cuida. Se cuida, se cuida, ele fez nove jogos essa temporada. Conta o atajado, tal. Isso. Ele fez nove jogos pelo volta redonda essa temporada no Rio. Temporada passada ele tava no Criciúma e ele teve uma passagem só no Santa, mas que durou três temporadas, né? Ele também chegou a jogar no Figueirense desde a última passagem dele no Santa Cruz, enfim. É um cara bastante experiente que tá de volta. Então, essas cinco contratações o Santa fez até agora pro restante da temporada. É, quando ele teve no Figueirense, Figueirense teve um período muito conturbado, né? Demais. Inclusive com a contratação daquela empresa picareta. Elefante. E aí deu problema pra caramba. Isso. Em dois mil e nove. De greve, um bocado de coisa, né? Foi dois mil e dezenove. É, o Santa ainda tá em busca de algumas contratações, o Santa quer trazer um zagueiro, um meia, vai trazer um zagueiro agora, né? Depois que o Felipe Macedo foi reprovado. Abriu a porteira, né? Agora é contratação em cima da hora. Eu até tava brincando hoje com alguns contatos lá da Ruda, descarregaram um caminhão de jogador lá no Santa Cruz, né? Tá chegando de bolo. Todo dia tem novidade. Pois é, o Santa ainda quer contratar mais um goleiro e quer contratar também um meia e agora um zagueiro, né? Já que o Felipe não vai ficar. Agora, eu tenho algumas situações de mercado, Ed, pra trazer pra você. Situação de mercado é assim, eu não gosto muito de falar de especulação. Falaram até no Jadson, né? É, eu não gosto muito de falar especulação de rumor, porque não tem nada concreto. Mas essas valem a pena. Oferecido ao Santa Cruz, o goleiro Sidão, de trinta e nove anos. Lembra do Sidão? Sidão, e ele ainda tá correndo atrás da bola? Ele tá. Ainda tá pegando bola? Ele tava no Concórdia de Santa Catarina no começo dessa temporada, certo? Não fez uma partida sequer por lá e foi oferecido ao Sacatriz. Tava só no Como e Dorme. Ih, aí eu já não sei, né? É, o cara não joga, então fica lá no Como e Dorme. Tá treinando, né, bicho? Tá treinando lá, pô. Concórdia de Itamachule, viu? Enfim. Itamachule tá lá, é? É, tava lá no, tava lá no. Olha só o Itamachule foi parar, hein, cara? É, rapaz, pra você ver. Essa vida dá volta demais, né? O Sidão, trinta e nove anos, foi oferecido ao Santa. O Jadson. Pois é, e esse Jadson, virá ou não virá? Não, tá fora da realidade Santa Cruz. É, eu sabia disso. Tem valores, tá fora da realidade Santa Cruz. O Santa também chegou a conversar com o goleiro Edson Marden, não sei se você lembra dele do CRB. CRB. O Edson Marden tava no Mirasol, é, só que as conversas acabaram esfriando, Edson Marden tem outras, outras propostas de times de divisões superiores e o Santa também vinha conversando há muito tempo com o Anderson Rosa, aquele meia de veinte e nove anos. Esse desistiu, né? É, não é que o Santa desistiu. Ele? É, é porque chegou uma proposta da Série C, financeiramente melhor pro jogador e ele tá encaminhando o acerto dele pra Série C do Campeonato Brasileiro. Ah. O Santa então perdeu essa disputa pelo Anderson Rosa, tá? Então, em termos de mercado, é isso que a gente pode trazer hoje. Agora, até o final da semana, o Santa quer trazer pelo menos mais um meia, mais um zagueiro e mais um goleiro certamente. Ele é, Bertão Silva também não quis ir, né? Não, não, foi pro CSA. Chegou a proposta do CSA. E aí, o Santa Cruz. Onde ele jogou ano passado, né? É, e aí o Santa Cruz não tem muito que, não tem muito como combater. Não, tem nem conversa, né? Tem nem conversa. Tem nem conversa. Sumamento superior. É. Time que tá numa colocação melhor em campeonatos brasileiros, etc e tal. É verdade. Todas essas contratações pra tentar ajustar o time, dar mais opções pro técnico Marcelo Martellotti e falando em contratação, por isso que eu trouxe a palavra desse jogador, Luan Bueno, zagueiro, é um dos recém-contratados do Santa Cruz. Na última leva de jogadores que chegaram a Ruda, ele foi uma das principais contratações. E aí eu conversei com... Esse ainda da época, né? São Júnior, né? Isso, isso. Foi um dos últimos contratados da era Leston. E aí o o o Luan fez uma avaliação dos jogos que ele participou do Santa Cruz. Qual é a visão dele sobre o time desde que ele chegou? Vamos escutar. O time tem oscilado bastante, né? Bons momentos e momentos ruins e a gente precisa tentar padronizar nosso nosso estilo de jogo. A gente não pode eh ficar oscilando muito e da competição. Que é uma competição que agora só faltam novos jogos, a gente precisa encontrar rapidamente um um padrão de jogo e e começar a ganhar jogos. Eh os jogadores, a comissão tem plena confiança no no trabalho que vem desenvolvendo. Eh quando eu falei em achar um padrão é eh a gente melhorar, né? Melhorar, eh evoluir, eh porque até agora a gente não conseguiu ainda eh se firmar na competição, a verdade é essa. Bem sincero o Luan Bueno e sim e eu concordo com ele porque até até agora Ed, no ano. Hum. Eu não vi nenhuma partida do Santa Cruz que a gente que passasse certa confiança, que a gente visse um time do Santa que olha a partir de agora vai evoluir, a partir de agora vai vai engrenar. É aquela história, né? Ah eu até tava dizendo essa semana que o Santa Cruz que estava ruim com Leston piorou com Martelote e isso não quer dizer que a gente já esteja crucificando o treinador não, mas aquela apresentação recente ela tá no nível na minha opinião um pouco inferior ainda ao que Leston apresentava, então a responsabilidade do Martelote e do Zé Theodoro se agiganta mais ainda, né? É, foi o primeiro jogo do Marcelo Martelote. É, não é crucificar o cara que chegou agora. Mas precisa despertar pra isso, né? Até, até alguns torcedores do Santa Cruz vieram falar comigo em rede social dizendo assim, poxa, por que cê não perguntou isso e aquilo pro Martelote na coletiva? É porque o treinador que chega no primeiro jogo dele, não dá pra gente pressionar tanto o cara na coletiva. É o primeiro jogo, o Martelote teve três treinamentos até aquela partida contra Jacu e Pense lá em Riachão. Então, não adianta se pressionar, se cobrar o Martelote nesse momento, tem que deixar ele trabalhar um pouco mais. E ele vai ter uma semana cheia agora, né? Frente de jogo contra o CSE no próximo quinta semana. como é que tá a situação interna? Como é que tá o clima de vestiário? Ele conseguiu conter um pouco aquele clima pesado, de pessimismo, os jogadores estão mais calmos, as conversas, elas cresceram nesse aspecto, porque a gente não teve mais informação nessa questão de bastidores. O que é que cê tem apurado sobre isso? Eu conversei com Gilberto, depois do jogo lá em Riachão. O Gilberto foi um dos porta, foi um porta-voz, né? Do elenco do Santa Cruz, naquele pronunciamento. Depois da vitória contra o Atlético de Alagoinhas e o Gilberto disse que zerou tudo. A palavra dele disse, não, zerou tudo, agora a gente tá trabalhando. Só que, é, o torcedor mais ligado e a gente que conhece, que vive um pouco mais de futebol, sabe que depois de um pronunciamento daquele, o Santa se danar a fazer algumas contratações, quase dez até agora, é um recado. Pra bom entender, domer a palavra basta. Sim. Então, é um recado, querendo ou não, também, a diretoria passa. O Santa precisava de reforços? Sim. Nessa quantidade, já é uma outra discussão. Então, o, não tô dizendo que essas contratações são desnecessárias, não, até porque quem tá lá dentro do clube que vai dizer se precisa ou não de jogador, e que posição precisa. Agora, é, depois do pronunciamento daquele, feito por elenco e comissão técnica, a diretoria fazer essa quantidade de contratações, é também um recado, tá? É, assim, eu não, não é uma informação que eu tô trazendo, é uma opinião, a minha visão é um recado, sim, é, essa ação que a diretoria do Santa toma. E, falando sobre os jogadores que rescindiram o contrato, aliás, que estão negociando rescisão, foram três que pediram pra sair, Marcos Martins, Lucão e Matheus Anderson. Aquele mesmo, né? Marcos Martins, Lucão e o... Matheus Anderson. Matheus Anderson. O Matheus Anderson já acertou tudo com o Santa. E, o negócio foi o seguinte, o jogador abriu mão de noventa por cento dos valores que ele tinha a receber. Noventa por cento? Sim. Caramba. O, o que restou pro Santa Cruz pragar? Esse realmente queria fazer acordo, né? Esse realmente queria desaparecer das repúblicas independentes do Arruda. O que... Que você fazia um acordo, pra o clube ficar com noventa por cento dessa corda, é brincadeira. O que, o que o Santa teve de pagar, os dez por cento, foram valores que tava em contrato, que assim, não, não tinha como o clube fugir da responsabilidade. Então, o Santa Cruz foi lá e pagou esse dez por cento e o jogador abriu mão de noventa por cento dos valores que ele tinha a receber. Se o Santa chorasse um pouquinho mais, ele abria mão de mais cinco por cento, entendeu? Eu quero ir embora, meu gente, eu quero ir embora. Acho que o Matheus Anderson ficou assustado com aquele clima lá do Santa Cruz. Agora os outros dois ainda tão negociando e a situação mais complicada, é, nem é do Lucão, é do Marcos Martins, porque tem coisa do passado também, tem valores em aberto do passado. Então, o Marcos Martins, por exemplo, se quiser judicializar a situação dele no Santa Cruz, é uma causa grande, é um valor grande, que ele vai botar nas costas do clube. Então, a situação mais complicada, de fato, é do Marcos Martins e o Lucão também, né? O Santa tá negociando a rescisão. Tem ideia de valores essa causa aconteceria? Do Marcos Martins, não. Porque envolve a última passagem dele e na última passagem, além de salário, cê tem CLT, imagem, cê tem premiação, você tem bicho, então envolve muita coisa, né? Então, não dá pra gente precisar os valores. Eh, e o Lucão, Santa tá negociando com o Sampaio, né? A rescisão do empréstimo, esses dois jogadores ainda não acertaram a rescisão contratual com o Santa Cruz. Eu fico aqui imaginando Santa Cruz com a necessidade de fazer acordos com esse monte de jogador que tá saindo, outros que sairão. Santa Cruz já tem condição de honrar esses compromissos? Essa que é a pergunta, né? Acordo faz, né? Qualquer um faz um acordo. Agora, cumprir rigorosamente o acordo, aí vão a distância, amigo, muito grande. A grande questão também é que pro Santa fazer um acordo que consiga pagar, vai ter que ser um valor mensal bem baixo. E aí vão ser inúmeras parcelas, entendeu? E aí depende. A julgar por aquela história dos nove milhões, lembra? É, sim, sim. Com a Secretaria da Fazenda Federal, não sei nem como é que tá aquilo ainda, né? Eu vou atrás depois, professor, cê lembrou, vou atrás. Porque era nove milhões pra pagar urgentemente, aí fizeram um acordo. Cês imaginam o quanto ficou esse acordo com Santa Cruz? Nove milhões de reais. Cê lembra quanto foi aí, Gonzalo, os acertos? De cabeça assim, não. É tanta informação, é, do que? Mas era pra pagar em trinta, quarenta anos. É, era um negócio desse, assim, era um negócio desse. Mas eu vou atrás depois dessa história. É, então, é, pro Santa Cruz fazer um acordo que caiba no bolso, tem que ser um valor mensal bem baixo. Agora, ô, ô, Ed, vamos pra aquele assunto que a gente falou no começo? Sim, rapaz, a polícia se viu, andou atrás de bandidos ali pelo Arruda, foi? Olha, Ed, eh, a polícia civil de, de Pernambuco, eh, lançou ontem, até no grupo da imprensa, um, uma apresentação de uma operação chamada Offside. Essa operação envolve mandados de busca, busca e apreensão e também de prisão na região metropolitana do Recife. Nessa apresentação tem vários detalhes, só que, eh, na, na apresentação que a polícia civil fez, não detalhe em que esfera da sociedade acontece essa operação. Se é no futebol, se é no campo econômico, se é, não há detalhamento em, em aspecto nenhum. Mas uma coisa é certa, tem envolvimento da gangue organizada. Vamos lá. A informação que a gente tem é que ontem a polícia civil esteve na sede de uma organizada do Santa Cruz. Inferno Coral. Isso. Fez, cumpriu alguns mandatos nessa, nessa sede, certo? E hoje a polícia civil esteve no Arruda. A informação que a gente recebeu, que a polícia civil esteve no Arruda, conversou com funcionários, até com alguns diretores, investigando o possível envolvimento da marca oficial Santa Cruz com essa organizada. Procuramos a polícia civil do estado de Pernambuco, que disse que não responde sobre diligências, investigações e andamento. Essa foi a resposta da assessoria de comunicação da polícia civil de Pernambuco. Procuramos também ao Ministério Público do estado de Pernambuco, porque a informação que a gente recebeu foi que a polícia estava cumprindo a diligência que foi feita pela, pelo Ministério Público. Só que o Ministério Público atende demandas de imprensa com um pouquinho mais de precisão. A gente precisaria ter informação de qual promotoria, por exemplo, saiu essa diligência para a polícia civil. Deve ser a promotoria ligada ao futebol. Isso, mas existem mais de 80 promotorias, né, no estado. Então, é algo que a gente está apurando para tentar pegar um posicionamento do Ministério Público. De qualquer forma, a polícia civil esteve sim no Arruda hoje, investigando esse proposto envolvimento da marca do clube. A notícia da forma que foi esboçada, por exemplo, no nosso blog do torcedor aqui, ela tem um trecho lá que coloca claramente que a polícia buscou o envolvimento da gangue organizada com uma grande articulação criminosa envolvendo danos e roubos. Então, é, deixa eu ver se eu tenho que eu... Não, sim, eu também vi a matéria. Deixa eu ver se eu tem um trechinho só pra... Eu já perdi aqui, rapaz. Esse meu celular é uma graça. Basicamente, é, meu amigo, esse aí... Esse meu celular é uma brincadeira. Ah, na hora é trocar, meu amigo. Você que é um cara financeiramente de sucesso. É verdade, é verdade. Poupança tá cheio. Mas é, mas tem um tem um trecho aqui que destaca exatamente esse fato e é uma coisa que a gente... Basicamente, Ed, basicamente a polícia civil foi ao Arruda investigar o envolvimento da organizada com algumas pessoas da gestão. A operação identificou e desarticulou a associação criminosa voltada à prática dos crimes de dano e roubo ligados à torcida organizada que por determinação da justiça deveria estar extinta. É aí onde eu chego, minha gente. O que é que vai adiantar essa mobilização da polícia civil? Não é a primeira vez que a polícia civil faz isso nessas sedes de gangues organizadas. Aí vão lá, fazem um barulho danado, aí recolhem drogas, armamento, escambau, depois fica por isso mesmo. Uhum. Depois tudo continua funcionando por lá. Exatamente. Será que dessa vez vai ser assim de novo? Espero que não, né, Ed? A gente espera que não. Pois é, rapaz. Quando você espera que uma articulação dessa venha a surtir um efeito definitivo, não sorte efeito nenhum. Aí você não vê ninguém indo preso, você não vê desarticular essas gangues, muito pelo contrário, os caras voltam pra lá e continuam lá e continuam dentro do clube e assim caminha a humanidade. Então, a polícia civil esteve lá hoje, a gente procurou a polícia civil, procurou o Ministério Público de Pernambuco, mas nenhum órgão deu detalhamento sobre a operação. A polícia civil sendo bem direta, dizendo que não vai falar sobre uma operação que ainda está em andamento, mas que houve sim essa ida da polícia civil ao Arruda, ao Santa Cruz, de maneira mais específica, houve entrevistando algumas pessoas, investigando o envolvimento da organizada com o clube. Exatamente. A gente espera que seja uma operação que venha realmente a satisfazer os anseios, não só dos esportistas, mas da sociedade. Porque hoje a sociedade se recente de ações enérgicas que possam acabar definitivamente com essas gangues organizadas, lamentavelmente. Ok, meu amigo? Ok, Ed. Tudo em cima, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, vamos lá. Tudo em paz. Você acaba de acompanhar aqui na Rádio Jornal a quarta-feira do Tricolor do Arruda. São dezoito horas vinte e oito minutos. Bola rolando, mais um show de bola dos craques do e scratchi.